Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês opções de cartões de crédito que já aprovaram pessoas negativadas. Só que claro né pessoal, vale lembrar que não é regra, essa questão de análise de crédito em muitos momentos é incerta, porque tem cartões que aprovam pessoas negativadas, aí a pessoa está com tudo certo e não consegue aprovação. Tem cartão que você está com o score super bom e não consegue, uma pessoa que está com o score baixo consegue. Então assim, acaba sendo muito variável. Uma coisa que eu avalio também são os momentos. Tem meses que os cartões acabam, alguns cartões acabam aprovando com mais facilidade. Em outros meses já não é tanto, então eu acho que são muitas variáveis que são avaliadas no momento que você vai fazer a solicitação ali de um cartão. Então, quero dizer para vocês que eu não vou falar de forma detalhada sobre cada um dos cartões, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e essa não é a intenção, tá pessoal? Mas aqui no meu canal você encontra os vídeos mais completos falando sobre cartões de crédito, bancos digitais, bancos tradicionais, dicas financeiras e muito mais, tá? Então eu peço para que você acesse, conheça e se inscreva se gostar que eu vou ficar muito feliz e muito agradecida, tá bom? Então vamos embora. Os dois primeiros cartões dessa nossa lista são cartões que nunca saem da lista e que aprovam bastante pessoas negativadas, tá pessoal? Que é o Santander SX e o Ouro Card Fácil do Banco do Brasil. Temos o cartão Sofisa Direto, cartão de crédito BMG também sempre está nessa lista na maioria das vezes, tá pessoal? Temos o cartão Bradesco Neo Visa Platinum que já aprovou pessoas negativadas, temos o cartão de crédito PAN Zero, temos também o cartão BV Livre, tem o PagBank, tem o cartão Neon também que é uma ótima opção. Temos o cartão Next que é oferecido pelo Banco Next, tá pessoal? Que também se torna uma ótima opção. Temos o cartão Inter que em muitos momentos acaba aprovando com facilidade, deixei a minha caneta cair. Temos o C6 Bank que em muitos momentos também aprova com facilidade. Temos o cartão de crédito Itaú que em muitos momentos também está aprovando com facilidade. Temos o Digio que também é um cartão conhecido por aprovar com bastante facilidade. E temos também o cartão de crédito Will Bank que além de ser um cartão também conta com um banco digital completo. De momento são essas opções que eu acho mais interessantes para você tentar caso você esteja negativado, tá? Porque são opções que são bem interessantes porque geralmente aprovam pessoas negativadas ou quem está com score baixo. Já teve bastante relatos de pessoas que conseguiram esse cartão, esses cartões que eu citei, mesmo estando negativados. Então eu acredito que seja uma ótima opção para você tentar também. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais objetivo, né? Eu espero de coração que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto também, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho